Olha, hoje é sábado, hoje é dia de invadir a cozinha de um amigo muito especial, um amigo polêmico, um amigo que ama a baderna, que ama a fofoca, eu também amo, claro, né? E hoje ele vai fofocar e principalmente vamos cozinhar juntos. Eu acho que ele não sabe cozinhar não, o negócio dele é fazer barraco, não é cozinhar não, viu? Mas vamos embora saber como ele vai se sair hoje, não invadindo a sua cozinha. Vocês vão saber agora qual a cozinha que eu vou invadir hoje. Vem comigo. E a gente vai estudar, então os ingredientes, os aventais, porque vai que o nosso convidado não tem os ingredientes em casa, então ainda vai ter receita, né? Eu não almocei justamente porque hoje vamos fazer um prato típico aqui do nosso estado de Alagoas, que é, geralmente vocês vão saber, tô adiantado hoje, né? Vamos chegar lá pro juiz, vamos bater um papo, vamos começar a cozinhar, tô ansioso. E ele não tá só não, viu? Eu tenho uma galera junto comigo. Simbora. Vamos ver se ele vai me receber, né? Porque ele já disse que eu dei a visita nos stories. Eu acho que as pessoas já sabem, vendo a poder aqui me recebendo, eu acho que as pessoas imaginam, já que seja. Minha amiga, meu amor, eu não vou dar nada. Já vai pronta, tudo? Como é que eu sou Adalme? Não, primeiro a gente... Ah, primeiro a gente confere. Gente, não é sozinho na família inteira, não é? A gente é assim, a gente é assim. Tudo bem? Que é aquele banheiro de Moré? Tudo bem? Minha gente, olha como é menino. É, que é a página mais outra lá embaixo. É, entre as respostas. É o que vem, Lucas. Primeira vez que eu vim pro apartamento do Rico, né, Rico? O Carlinhos vem, ele nunca vem. Eu não sei porquê, eles nunca vêm junto. Você nunca me convidou. Que mentira, Lucas. E agora eu vou apresentar aqui, olha, aqui já é a casa toda. Peraí rapidinho, tá mais magro. O Rico fez uma legenda, foi? Mas tô querendo engordar. Por quê, Rico? Mas você tá mais forte? É, eu vou dar cinco quilos. Olha, gente, saem todas, olha, todas caladas. Não pode falar. Não, mas tem que ser espontânea, a sua família é espontânea. Não, eu não quero... Não tá de vergonha. Não, ele tá de vergonha. É, 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 é. É o que ele fica gasto, hein? Está ruim. Mas a gente tá tudo aqui, gente. Ninguém fala nada. Não vai ter nem book, nem foto hoje. Hoje vai, hein? Vai não, porque eu já falei com você, Curitiba. Eu pego, eu pego. Uma, 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 uma. Tudo bem, uma. Olha, mesmo o Ricardo, no final, vamos fazer foto não. Fazer um book aqui com ela. Cadê? Guardioso. Esse aqui já é o meu quarto, né? Depois, quando eu vier... Pequenininho, né, amigo? Não, mas você gostou de vir. Você mora só? Moro sozinho. Vamos pra cá, a gente conhecer mais. É praticamente invadindo a casa, né? Olha. Tu chegou a ver já? Eita, que lindo. Eita, a jaqueta que tu rasgou na fazenda. Não, a Day rasgou, né? A Day rasgou e eu achava que você ia rasgar dela também. Aí eu fiz um quadro. Amigo, nesse dia parou o Brasil, né? É isso, amigo. É vender ele. Mas agora eu tenho que dar um real. Porque eu tenho que pagar um caro. Não tem que pagar um caro. Esse aqui é meu quarto que tem senha, tá? Eu amo. E meti vocês, que lá na casa do... De Penedo... Tem a senha, o quarto. Tem a senha, ó. Pra ver. Amigo com... Aí é meu closet. Nossa, garantão, né? Os puxadores tem as minhas iniciais, olha. Como é chique, hein? RM. Ricardo Melquias. É. Rico Melquias. Amigo, você dorme só aqui? Dorme sózinho. Às vezes com um bol, né? Outro bolamora, amigo. É. Ele dorme com ele quando ele vem. Eita. O que pode sentar? Pera. Rapaz, calma, Ricardo. É, tá certo. Eu também não gosto que ninguém... Que ninguém sente. Eu não gosto nem que ninguém entre no quarto. Olha como é que tem. Agora, se você achar o meu quarto... O meu banheiro, eu lhe dou 100 reais agora. Se você achar o meu banheiro, não, mil reais. Seu banheiro é quem? Mil reais. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Lucas, vou dar mais cinco segundos. Dois mil reais. Cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Perdeu. 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 Eu sabia que era uma parede falsa. Mulher também já é de marro, Lucas. Isso ali não é caro, viu? Deixa eu me ajeitar. Olha, tem uma musiquinha. Olha, tem uma musiquinha. Pessoal faz necessidades aqui, ó. Aham. Nossa. Tô boa. Tô boa. Vamos pra cá, vamos pra cá aqui. Vamos. Cadê minha jogura aí, Carlos? Bora. Vamos trabalhar. Quer microfone? Eu tenho microfone. Oi? Eu tenho microfone, se quiser ficar mais alto. Não, mas eu acho que o pessoal do Ricardo gosta quando... Caramba, sua voz. E senão fica uma voz muito alta. É. Ó, vamos fazer o seguinte, Ricardo. Aqui tem nossos assistentes hoje. Amigo, então aqui é a sua cozinha, né? É, cozinha em tudo. Eu tava no santo. Ah, então é. Já senta ali. Isso é uma dispensa. Tá fecha, tá fecha. Ó, já tenho combinado esse quadro com o Ricardo que a gente fazia há muito tempo. É só as amas quando eu invado a intimidade das pessoas, né? O Rico sabe cozinhar? Não. Eu sei sim cozinhar. Cozinhar, sabe cozinhar o quê? Feijão, arroz, macarrão, porque... Quem fazia arroz, feijão e macarrão. Eu fazia bolo. Oxe, bolo. E a gente usou o quê também? É comida diferente, Lucas? É uma comida famosa no nosso estado. Ah, é o quê? A maioria das comidas que o Lucas faz sempre tem errado, né? Já, já, já... Já imagina. Ricardo, a receita... É típica do nosso estado. Eita, peixe ensalvado. Peixe no coco, Bobó. Peixe no coco ensalvado. Peixe no coco. É... Peraí, calma, gente. Tão quente, tão quente. Não pode fazer peixada com tilápia. Não. Muqueca. Muqueca. Acertei. Hoje vamos separar uma moqueca de peixe. Queca. É saborosa, deliciosa e rápido de fazer. E depois vou dizer quanto é que custa, amigo. Que o pessoal quer saber também. É o sal. O Lucas... O salãozinho, Lucas. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Mas já aconteceu de chegar na casa e alguém não tem o sal, sabe? Exatamente. Já acontece, amigo. O povo esquece do sal. O sal eu tenho que é mais barato. Tem que esquece. Tem que esquece, sai tão barato. Ó, vamos fazer o seguinte agora. Eu sou o Lucas Guimarães. Rico, meu Quildos, agora a gente se despede. Que a gente vai voltar agora como chefes. Ah, é? É. Bota a mão aqui. É, até já. Ah, Lucas. A ordem foi qual? A gente não falar, não respirar, não segurar, não papar com você. Tu não está, tu não está, tu não está. Tem que fazer nada. Nem pedir foto comigo nada. Não puxa nada, 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 nada. Eu quero tomar uma cerveja. Quem quer fazer o seguinte? Vamos tomar uma cervejinha? Quer tomar? Vamos tomar uma cerveja trabalhando, Lucas. Hoje você é... Empresária. Empresária. Você é furica. Mas hoje é porque eu já vou fazer uma coisa diferente com o Lucas, né? Eu sou furica de segunda a sexta. E sábado e domingo? Não. Empresária. Oi! De que? Do lado. Do lado, entendeu? Eu vou comer porque eu sei que nunca dá certo a sua comida, né? Eu vou encher minha barriga logo. E aí, queria algum docinho antes de gravar a receita. É isso, doce. Único doce que a gente oferece. Único doce é esse, entendeu? Chupa, menino, é caro. Chupa, menino. Pode chutar. Não tem um pudim, o sovieto, o pudim. Não, menino. Oxi, pudim. Ninguém nem sabe o que é isso aqui. A gente nem sabe o que é isso aqui. É isso aqui. É o pirulito, é o pó. É caro. É porque é uma coisa simpática, entendeu, Lucas? Fica bem fácil. E nisso é porque ganhou a fazenda, viu? Milionário. Imagina. O dinheiro tá investindo. Aham. E a gente tá tudo aprendendo com ele, tudo, né gente?